Olá, todos estejam bem. Obrigado, Débora, depois das notícias de mercado. Nós aqui estamos para um novo Política, Direito e Economia na Real. Sempre é tempo de pensarmos em novos e bons tempos. De forma usual, o programa vai ao ar toda quarta-feira às 14 horas e ao vivo pelo canal da YouTube da BMC News, onde também pode ser assistido posteriormente. A produção é de Alberto Morelli, Paula Moraes e Luiz Messing. Hoje vamos ver quem é o nosso convidado. Nelson Marconi é coordenador executivo do Centro de Estudos do Novo Desenvolvimentismo da Fundação Getúlio Vargas, doutor e mestre em Economia pela FGV. É o coordenador do programa de governo de Ciro Gomes, provável candidato do PDT à Presidência da República. Nesta entrevista, vamos falar sobre a reforma do Estado e o programa de desenvolvimento sob o olhar da esquerda brasileira. Nelson, professor Nelson, imenso prazer tê-lo aqui. É uma voz importante da academia para debater temas tão relevantes para o país, para a conjuntura, mas também aspectos estruturais. Então, muito obrigado pela presença. E eu vou te fazer uma provocação logo na abertura. de forma singela, poderia dizer qual é a diferença fundamental entre crescimento econômico e desenvolvimento? Bom, primeiro, boa tarde, Petrus. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar com você e com a audiência, e quem vai nos assistir depois também. Bom, essa provocação inicial que você está me falando é, na verdade, muito boa, né? Está certo? É uma provocação positiva, digamos, né? A diferença é a seguinte. A gente pode ter períodos curtos, espasmos de crescimento, mas se não tiver, se não ocorrer nessa economia mudanças consistentes ao longo do tempo, a gente não transforma esse crescimento em algo mais perene e permanente. E aí a gente acaba não tendo desenvolvimento. E é lógico que, além disso, existem outras questões que estão associadas ao que a gente chama de desenvolvimento. Quando a gente fala em crescimento, nós estamos fundamentalmente de PIB, está certo? Aumento da renda per capita. Quando nós estamos falando de desenvolvimento, nós estamos falando também de distribuição de renda, outros indicadores sociais, indicadores econômicos, mudanças estruturais na sociedade, inclusive do aprimoramento do ponto de vista político e civilizatório, né? Então, todas essas questões estão relacionadas ao que a gente chama de desenvolvimento. Meio ambiente, exatamente, que é uma questão cada vez mais importante hoje. Então, empregos, né? Está certo? Quer dizer, a qualidade dos empregos, você ter uma economia mais sustentável, tudo isso está envolto nessa questão do que a gente chama de desenvolvimento. Agora, professor, desde os anos 50, pelo menos, nós temos um debate entre desenvolvimentistas e, de outro lado, um conjunto que vamos chamar de liberais. Tivemos um famoso debate entre a Fiesp, por meio do Simonsen, com o Eugênio Goudin. Então, tivemos o desenvolvimentista ou os desenvolvimentistas dentro do regime militar em relação aos monetaristas de então. E, já na democracia, nós tivemos um debate sobre desenvolvimentistas e aqueles que são, se não liberais, aqueles que estavam em torno de uma economia chamada de mercado. Por que que o debate sobre desenvolvimento econômico, principalmente nesse momento, econômico, social, político, etc., por que que este debate é visto como um atentado à regularidade para os mercados ou para as normas econômicas, às questões básicas, déficit público, etc.? Por que o desenvolvimentismo é tão mal visto em alguns segmentos, sobretudo da elite brasileira? Veja bem, esse que você pontuou bem, esse é um debate que começou realmente lá na década de 50. Ainda bem que o Simonsen ganhou o debate naquela época, quer dizer, o Brasil realmente se industrializou, porque, se ele fosse seguir a outra perspectiva, ele estaria ainda sendo um país de vocação agrícola. E a gente viu, por exemplo, o presidente do IPEA, recentemente, defendendo claramente que o Brasil voltasse até essa vocação agrícola, quer dizer, coisa que já está superada, e que, no país em geral, todos os processos de desenvolvimento dos países, da grande e ampla maioria dos países, mostra que você precisa desenvolver sua estrutura produtiva, caminhar na direção de outros setores, da indústria, dos serviços, para poder se desenvolver mais. Isso aqui, a gente está num debate voltando para a década de 50, quer dizer, nós estamos realmente, como sempre, muito atrasados no debate. Mas, de toda forma, essa questão que você colocou, de por que a elite vê com mausó a questão do desenvolvimentismo, é porque, veja bem, primeiro, a gente tem uma questão que é a inserção no mercado de uma quantidade maior de pessoas, de geração de ocupações, de empregos, né, tá certo? Se a gente tiver uma estratégia que é fundamentalmente baseada apenas nos mecanismos de mercado, que são fundamentais, certo? Eles são fundamentais tanto para o bom andamento da economia como para a democracia, mas se a gente tiver uma estratégia só baseada nos mecanismos de mercado, os setores que vão empregar mais são aqueles, ou que vão gerar mais empregos, são aqueles que são os mais lucrativos. Mas, no caso do Brasil, eles são setores que não têm uma capacidade de gerar muitos empregos, porque o setor agropecuário, né, a gente sabe que ele está se automatizando cada vez mais, o setor financeiro é o setor que não gera uma quantidade tão grande de empregos, o setor extrativo mineral de petróleo também não gera uma quantidade muito grande de empregos, e a gente sabe que, no mundo moderno, os setores que mais precisam se desenvolver, são, quer dizer, o que mais precisam crescer para ter desenvolvimento econômico, são a indústria, né, a indústria moderna, digamos, acoplada aos serviços, os dois estão totalmente interligados, os serviços modernos. Então, são esses setores que têm as margens de lucro maior no Brasil. Para isso, você precisa ter política industrial para poder, de certa forma, fazer o estímulo a esses outros setores, né, e isso envolve gastos do governo, né. Então, de toda forma, para quem pensa só no mecanismo de mercado, a questão é, o mercado funciona, mas ele não cumpre todo esse papel que é importante no processo de desenvolvimento, que é tanto a geração de mais empregos como a distribuição da renda, certo? E isso envolve políticas públicas. Às vezes as políticas públicas erram, às vezes elas acertam, assim como as políticas também que as empresas fazem, às vezes erram e às vezes acertam, né. Então, você precisa ter uma participação do Estado para fazer isso, tanto para distribuir ainda, como para poder ajudar no processo de desenvolvimento. Agora, as, vamos dizer, as elites, né, como você falou, do país, elas veem o desenvolvimentismo como uma coisa ruim, porque ele quer justamente corrigir essas falhas de mercado. O que são as falhas de mercado, na verdade, são o fato de alguns setores gerarem margens de lucro maior que os outros, né. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, infelizmente não, quer dizer, o Estado precisa participar desse processo, né. E isso envolve, logicamente, né, recursos públicos, né, junto com os recursos privados, logicamente, a gente precisa ter um Estado forte, né. Se a gente tiver um Estado fraco, são poucas pessoas que vão conseguir se beneficiar desse processo de crescimento econômico, é isso que é o problema. Agora, Nelson, fazendo mais uma provocação, como é que, observada a atual política monetária e a atual política fiscal, se insere este tema do desenvolvimento? O senhor é um coordenador da campanha do Ciro Gomes na área econômica. Portanto, se o Ciro Gomes viesse a ser eleito presidente da República, o que que seria alterado nas políticas fiscais e monetárias vigentes em prol deste desenvolvimento econômico? Olha, primeira coisa, nós acreditamos fortemente na relevância de um Estado fiscalmente equilibrado, certo? Então, isso que fique muito claro, né, o Ciro sempre teve as finanças equilibradas no Ceará, ele recomprou, né, a dívida pública na época que ele era governador, inclusive, e a gente entende que as finanças têm que estar equilibradas. Agora, né, a gente precisa, para ter as finanças equilibradas, a gente precisa ver, primeiro, esse é um requisito importante, e o segundo, precisa ver a composição das despesas e a composição das receitas, né? Então, a composição das receitas, nós entendemos que é muito mais importante para o processo de desenvolvimento a gente taxar a renda e taxar proporcionalmente menos a produção, né? Então, essa distribuição, digamos, o peso proporcional entre a taxação sobre a renda e os dividendos, principalmente dos mais ricos, logicamente, isso é uma coisa importante em detrimento da taxação sobre a produção, quer dizer, a produção deve ser menos taxada, né? Isso é uma mudança importante, já que nós pretendemos fazer na política fiscal, né? Por isso que a gente entende essa reforma tributária atual no Congresso como importante, mas incompleta, né? E a gente precisa, realmente, fazer essa mudança, tanto para taxar menos a produção, como para propiciar uma distribuição melhor da renda. Segunda coisa, né, que é a qualidade do gasto, né? Onde a gente gasta, com o que nós gastamos, né? Então, a gente precisa ter, realmente, um gasto maior com investimentos, né? Precisa ter um gasto razoável com políticas, um gasto grande também com as políticas sociais, certo? Precisa gastar menos com subsídio, como a gente propõe o corte de diversos subsídios, né? E precisa gastar menos com juros. A gente não pode esquecer que a conta de juros está dentro da despesa pública. Se eu falar de resultado primário, apenas, que é importante, tudo bem? Eu estou simplesmente ignorando o papel que os juros têm também na despesa pública. E, para isso, eu preciso ter, então, uma taxa de juros menor, tá certo? Que uma situação fiscal comporta, tá certo? E que, nesse momento da pandemia, com o desemprego no nível que está, inclusive, é muito possível a gente ter uma taxa de juros mais baixa. E a gente precisa mudar também, vamos dizer, alguns mecanismos de financiamento da dívida pública. Quer dizer, tem uma proposição do Banco Central, que, na verdade, a gente concorda, mas já estava no nosso programa econômico, que é trocar as chamadas operações compromissadas, que envolvem títulos públicos, por depósitos voluntários, tá certo? E que não envolvem, também possibilitam as operações de overnight, mas sem o lastro em títulos públicos, vamos dizer assim, né? Então, mudar a composição da receita de um lado, mudar a composição da despesa de outro lado é muito importante. E a gente entende que há espaço para cortar a despesa e há espaço, inclusive, para aumentar um pouco a receita. E aí a gente vai ter um resultado fiscal mais saudável, certo? E as duas coisas hoje estão absolutamente interligadas, a política monetária fiscal. Você fazer as duas dissociadas de forma independente, do ponto de vista da política econômica, gera uma contradição muito grande em termos de atitudes, em termos de ações. Então, as duas coisas têm que estar interligadas. Agora, Nelson, se há um compromisso com a estabilidade fiscal e, digamos, monetária por parte da esquerda, de uma maneira geral, como no caso do candidato Ciro Gomes, e, de outro lado, há um compromisso em se pensar o desenvolvimento e se implementar o desenvolvimento, por que o mercado financeiro fica tão nervosinho, para usar uma expressão que o presidente Bolsonaro utilizou, quando a esquerda começa a ganhar pontos eleitorais? É, porque, veja bem, o programa econômico nosso, eu vou dizer particularmente, está certo, que a gente tem esse compromisso grande com a responsabilidade fiscal, ele é, ao mesmo tempo, um compromisso, um programa, né? E a gente tem um compromisso em, vamos dizer, priorizar a geração de empregos no país e o setor produtivo. O setor financeiro, ele é muito importante para nós, certo? Para financiar a esfera produtiva. Mas hoje o que você tem no país é a predominância, né? De, vamos dizer, das atividades financeiras, em detrimento, inclusive, das atividades produtivas, certo? Então, eu tenho a entender que o mercado, primeiro, faz uma avaliação errada, de achar que nós não temos preocupação com o fiscal, isso é, eu estou falando aqui para você, que é absolutamente um erro, essa avaliação, e vejam a experiência do próprio Ciro na gestão que ele teve, todas as gestões que ele teve no poder executivo, né? Eu também já participei do governo e fui, eu era o diretor da gestão de recursos humanos, né? Na época do governo Frederico, e fui absolutamente austero na gestão dessa despesa. Então, a gente tem aí o próprio Mauro Benevides, que é deputado federal e foi também secretário por muito tempo da Fazenda, do planejamento no Ceará, sempre se equilibrou com essa questão das finanças. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com isso. Então, primeiro é isso, é bom tirar essa visão que é errada. Segundo, que nós entendemos que a gente tem que, como eu te falei, gerar empregos, então, a gente tem que priorizar o setor produtivo, e o setor financeiro é importante, logicamente, em qualquer economia para poder fazer, vamos dizer, gerar crédito, gerar empréstimos e conseguir, com isso, financiar o próprio processo de desenvolvimento, com participação, inclusive, do BNDES, junto, com outros bancos, tal, etc., Caixa, Banco do Brasil, mas ele é o setor que tem que financiar o desenvolvimento. Hoje, o que a gente vê, não só no Brasil, mas no mundo, é uma estrutura financeira que predomina sobre as demais, em grande parte dos países, não é só no Brasil. E isso tem causado um desenvolvimento, um crescimento econômico menor e com concentração de renda, e isso não é no Brasil. Nos Estados Unidos está claro isso cada vez mais, a gente vê o próprio Biden, se elegeu dizendo que precisa recuperar a indústria, que precisa recuperar o setor produtivo dos Estados Unidos. Então, isso não é uma plataforma de esquerda. E nem o Biden é comunista, vamos dizer assim. Agora, o Nobel de Economia, o Krugman, no seu blog, no New York Times, recentemente disse que ele constata que a economia norte-americana está, desde os meados da década de 80, com um declínio muito grande no aumento do capital, ou seja, que resulta em menores investimentos. Ao tempo em que aumenta muito a riqueza, que, além do capital, inclui os bens, os imóveis, os preços dos ativos intangíveis. O senhor acha que esse fenômeno, que ele chama de financismo, ele é um fenômeno presente na economia brasileira também? Também. Veja bem, no caso dos Estados Unidos, o que aconteceu? Com a saída da crise de 2008, o governo fez uma política monetária expansionista, como a gente conhece, o quantitative easing, expandiu fortemente a quantidade de moeda. Não teve um impacto inflacionário significativo, isso está claro, quer dizer, por isso que a macroeconomia está mudando o ponto de vista em relação a isso, mas a política fiscal não caminhou na mesma direção. Então, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Então, o que acontece? Aquele processo de insuficiência de demanda no setor privado tinha que, naquele momento, ser compensado pela expansão do gasto público, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Em um momento de crise é assim, está certo? Tudo bem, você vai ter um déficit temporário, mas depois você compensa esse déficit temporário com superávit quando a economia volta a crescer. Mas no momento em que ela está em desaquecimento, em, vamos dizer, em recessão, inclusive, você precisa ter o Estado participando mais ativamente. Então, isso é só para fazer uma explanação inicial para poder te responder, responder a sua questão. E dizer o seguinte, o que levou a essa inflação do preço dos ativos, muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, em boa parte foi o fato de que houve uma expansão da política monetária, mas não houve uma expansão do gasto público para estimular investimento. Como as oportunidades de investimento estavam muito aquém do esperado, em função da crise e tal, etc., que foi uma crise forte, os detentores de riqueza, ao invés de fazer investimentos produtivos, foram desviar os seus recursos para ativos, está certo? E compra e venda de ativos valorizando, fazendo com que isso aumentasse a riqueza. Então, isso não gera empregos e gera mais concentração de renda, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, e na Europa também, mas nos Estados Unidos é a principal preocupação deles, mais que na Europa, inclusive. Aqui no Brasil, a gente passa por um processo muito parecido, porque você teve, não tem investimento público, não tem investimento privado, investimento público, infelizmente, o governo acredita que não deve ser feito, mas precisa ser feito nesse momento para ajudar a economia a se recuperar. Com isso, não tendo investimento privado, mas a taxa de juros está muito baixa, então, os recursos que poderiam estar sendo canalizados para a produção, não são, também não permanecem financiando, de certa forma, uma parte deles, pelo menos, vão procurar outras atividades mais rentáveis, mas as atividades do setor produtivo não são rentáveis, por causa da nossa recessão, por causa da queda do nível de atividade. O que esses recursos vão procurar? Outros ativos, e é isso, por isso que tem a valorização da Bolsa, tem a valorização de outros ativos que a gente está vendo. Mas o senhor acha que esse fenômeno é um fenômeno presente no Brasil também? Exato, não na mesma intensidade como nos Estados Unidos, mas quando a gente olha para o que está acontecendo na Bolsa de Valores e olha para o lado real da economia, quer dizer, o lado onde acontece a produção e tudo mais, a gente vê que está absolutamente descasado, quer dizer, a Bolsa se recuperou, mesmo nesse período recente, com base no quê? Quer dizer, as empresas não têm resultados suficientes, o mundo, o Brasil não está crescendo da forma como seria razoável pensar no crescimento sustentável da Bolsa. Então, parece uma bolha, está certo? O que ia acontecer no mercado imobiliário, você pensa assim, o mercado imobiliário devia ter se retraído na crise, não, ele se expandiu em parte por causa disso, porque o financiamento ficou mais barato, tudo mais, as pessoas tinham que, já como a forma, tentar ganhar dinheiro. Então, tem alguns sinais, não é logicamente semelhante, na mesma medida, como aconteceu nos Estados Unidos, mas a gente tem alguns sinais dentro dessa direção. Nelson, eu queria que você fizesse observações mais curtas, mas mais efetivas em relação a alguns temas. Primeiro, vocês, candidato Ciro Gomes, você pessoalmente pode fazer a distinção, se necessário, é a favor da privatização da Petrobras e da Eletrobras? Número um. Número dois, como é que vocês vislumbram a questão das parcerias público-privadas? E a terceira questão, vocês são a favor do Banco Central Independente? Esses três temas são caros ao mercado, qual é a visão sobre eles? Olha, a gente entende, primeiro, que a privatização, ela tem que ocorrer, como ocorre, no interesse da população, está certo? Então, se for para gerar um serviço melhor, que pode resultar em maegos e tudo mais, nós não temos preconceito em relação à privatização. Mas existem áreas que são estratégicas, processos de envolvimento. E a gente vê que a área, tanto do petróleo como da energia, são áreas estratégicas, e que os outros países não fazem isso. Você pega o caso da Noruega, eles não saem privatizando as empresas deles para os estrangeiros de petróleo, nem nada. Pelo contrário, eles vêm comprar aqui. A mesma coisa é a energia. Você vê se a China está lá privatizando a energia dela, está certo? Porque eles sabem que é um bem essencial, energias, fontes energéticas são essenciais e estratégicas dentro da questão do processo de envolvimento. Então, a gente é absolutamente contrário em relação a essas duas privatizações. Em relação às parcerias público-privadas, a gente não tem nada. O contrário é isso. Muito pelo contrário, a gente entende que elas são importantes, está certo? Em várias situações. E que é possível, sim, a gente desenvolver parceria, por exemplo, com o privado, desde que haja recursos de interesse do setor privado, haja recursos, haja contrapartidas de andas e as partes, que a parceria seja desenhada de forma adequada, sim. Por exemplo, a questão do saneamento agora. Nós não fomos contra o projeto, ou o marco do saneamento, o marco legal do saneamento. A gente só entende que, está certo? Precisa ter, muito claro, o subsídio cruzado. Quer dizer, se a empresa privada vai atuar aqui em um determinado mercado, que é mais rentável, ela vai precisar pegar um outro mercado aonde o setor privado não atuaria. Está certo? Do contrário, você vai entregar o filé, digamos, está certo? Como a gente costuma dizer. O setor privado vai administrar o filé, que é o normal, está certo? Onde vai ser rentável. E o setor público vai acabar tendo que administrar de qualquer forma o que não é rentável hoje. Mais problemas de déficit público. Seria dessa forma. Mas a gente absolutamente favorava as parcerias públicas e privadas. Terceira coisa em relação à autonomia do Banco Central. Nós somos absolutamente contrários. O Banco Central, ele já tem a autonomia que ele precisa. Certo? O Conselho Monetário Nacional já define o regime de metas. O Banco Central, ele já tem toda a estrutura institucional, o COPOM, está certo? A forma como ele define depois a política monetária, a taxa de juros, as reuniões, o próprio apoio do Focus, do chamado Boletim Focus, do grupo que assessora, assessora indiretamente, quer dizer, não é assessora, mas que vive exatamente fazendo previsões, tal, etc. Tem um arquivo Bolsonaro. E essa decisão de política monetária, desculpe, só me esticar um pouco aqui, Petros, ela é uma decisão que tem uma influência política muito grande na vida das pessoas. Certo? E ela tem que, como eu falei, ser realizada em conjunto com a política fiscal. Então, a gente entende que a autonomia do Banco Central, ele já tem a que necessita. O ponto devrálgico aí do projeto, para nós, e que nós somos absolutamente contrários, é o mandato do presidente do Banco Central não ser coincidente com o mandato do presidente da República. Vocês são a favor, pelo que eu entendo, é isso? Que ele não seja... É a favor que haja simultaneidade ou não haja? Não ficou claro? Que haja simultaneidade entre o mandato do presidente da República e o mandato do presidente do Banco Central. Ou seja, o Banco Central está no espectro daquilo que se chama governo, né? Seria essa visão, né? Tá. Outra questão é muito relevante, que é a questão da desigualdade social. Vai governo, vem governo, se renovam e a desigualdade no Brasil continua em níveis vergonhosos, perante qualquer medida civilizatória, para usar um termo que você usou. como é que você vê a questão da desigualdade como barreira para uma política de desenvolvimento? É, as duas coisas estão bem entrelaçadas, né? Quer dizer, se você tem uma desigualdade muito grande, como é o nosso caso, e ela é tanto estrutural, por várias questões, educação, racismo, tal, etc. Mas também tem, logicamente, tem as questões da política econômica, que ajudam nesse sentido, né? Se a gente, então, olha para a questão da desigualdade, um país absolutamente com a renda mais distribuída, como é hoje, o que acontece? A capacidade de consumo das pessoas, tá certo? De você gerar uma sociedade de consumo e que isso possa ajudar, do ponto de vista econômico, o processo de desenvolvimento, é muito baixa. A gente sabe qual é a, assim, a hora que você aumenta a renda dos pobres, né? Como que isso gera um impacto no consumo e no crescimento, certo? Então, a primeira coisa é isso. Segundo, que se as pessoas não têm acesso aos serviços básicos, como saneamento, saúde, educação, etc., a mão de obra vai ser absolutamente desqualificada, né? Tá certo? Então, a gente não pode falar em crescimento econômico com uma mão de obra que não tenha condições, logicamente, de ir para o mercado de trabalho. Não tem acesso, não tem recurso, enfim. E a terceira coisa, é lógico que, como você falou, do ponto de vista civilizatório, eu não posso chamar desenvolvimento um processo que concentra muita renda, né? Por outro lado, para desconcentrar a renda, eu preciso de duas coisas. Eu preciso de políticas públicas muito imediatas, tá certo? Gastos sociais e uma estrutura tributária melhor. A gente já falou um pouco antes sobre isso, né? Nessa entrevista. E nós precisamos também gerar bons empregos, como eu estou falando para você. Nós estamos, assim, com essa... Eu estou repetindo várias vezes essa frase, porque isso é muito importante. Não basta eu fazer política social compensatória para melhorar a desigualdade social. Ela é fundamental e nós temos que fazer a política social compensatória. Mas a distribuição da renda só vai melhorar com o crescimento e a geração de bons empregos. Por isso que as políticas econômicas adequadas são importantes para o processo de desenvolvimento. Então, as duas coisas se alimentam. A desigualdade e o desenvolvimento. Reduzindo uma, tá certo? E desenvolvendo mais, eu reduzo a desigualdade. Reduzindo a desigualdade, eu crio condições para me desenvolver mais. Eu não posso esperar o bolo crescer para depois dividir. Agora, Nelson, nesse sentido, como é que um programa econômico como esse que você está desenvolvendo, aqui está procurando apresentar, vê as questões da reforma do Estado? Eu sei que como professor você foi um pesquisador e investiu muito do seu tempo como professor na discussão dos temas da reforma do Estado. Como é que você vê, assim, em breves palavras, claro, a questão da reforma trabalhista, a questão da reforma do setor laboral como um todo, mas a Previdência, o PDT, por exemplo, votou contra a atual reforma, a reforma da Previdência que foi executada. Ou seja, essas reformas do Estado que é visto pelo cidadão comum, o Estado há uma grande desconfiança em relação aos seus serviços, o próprio funcionário público é visto como alguém não interessado nas questões públicas propriamente dito. Quais são as propostas para a reforma do Estado? Veja bem, vamos primeiro falar o que seria a reforma do Estado. Eu entendo que é importante a gente melhorar os mecanismos de gestão na administração pública, ainda que nós tenham, a gente costuma criticar, a gente não, quer dizer, a população costuma criticar muito a gestão pública, etc., mas tem uma série de coisas que a gente viu que foram desmontadas agora pelo governo e que fazem muita falta. O Ibama é uma, o próprio SUS não foi desmontado, mas toda a estrutura da nossa distribuição de vacinas foi desmontada, a educação está sendo muito atacada também, quer dizer, são coisas importantes que a política pública faz aqui no Brasil, que as pessoas precisam lembrar disso. De toda forma, a reforma do Estado tem que implicar em melhorias da gestão pública, isso eu concordo plenamente, certo? Então, por um lado, é importante a gente pensar nisso. Então, quando nós estamos falando de reforma do Estado, o que nós estamos preocupados? Você falou de algumas reformas que são importantes. Primeiro, a reforma da administração pública, nós estamos falando dessa questão da gestão, o que é importante nesse sentido. Isso ninguém está falando nessa reforma, está certo? Primeiro, a gente precisa fazer o que a gente chama de planejamento da força de trabalho muito adequado. O que o governo significa, o que o governo faz, o que ele tem que entregar e qual é o perfil dos servidores, qual é a quantidade de servidores que ele precisa para fazer isso, está certo? Nós não estamos aqui pensando, vamos dizer que o servidor ganha muito, ganha pouco, tal, etc. Alguns ganham muito mesmo, está certo? mas essa, vamos dizer, elite do funcionalismo que ganha mais, está certo? A reforma não está praticamente mexendo nela, certo? É muita gente do judiciário, um pouco de gente do legislativo, alguma coisa de pensões, dos militares, tal, etc., e o resto dos servidores, está certo? Não ganham um salário exorbitante, alguns casos, logicamente, mas se você pegar a média dos estados, municípios, não é assim, está certo? No governo federal tem alguns casos, mas você tem como resolver isso, certo? Então, esse não é o nosso foco, o foco é, é o que nós podemos fazer para melhorar a gestão pública, está certo? Então, para ter estímulo para os servidores, para ter avaliação de desempenho, para ter mestras dentro do governo, para ter horizonte, está certo? O que você vai chegar, o que você vai cobrar e como você vai estimular as pessoas. Isso a gente entende como muito importante, certo? Não simplesmente ficar dizendo que o servidor, está certo? é uma pessoa que não tem interesse, está certo? Ficar chincalhando o servidor que é o que o governo fica fazendo o tempo inteiro, não é isso, primeira coisa. Segunda coisa, sobre a reforma da Previdência, por que a gente votou contra? A gente é absolutamente favorável a uma reforma da Previdência, tanto é que no nosso programa, lá desde 2018, a gente tem uma reforma da Previdência, lá, certo? Só que é uma reforma da Previdência que tinha três componentes, uma renda básica para os mais pobres, certo? Um regime de repartição até um certo faixa de renda da pessoa e a partir de uma certa faixa de renda da pessoa o regime de capitalização, que a gente tem de que assim resolver o problema. Nós não estamos resolvendo o problema do ponto de vista fiscal, muito pouco, e as pessoas que ganhavam uma aposentadoria em termos de R$ 1.200, R$ 1.300, vão ser muito penalizadas, certo? Elas vão... Tem muita gente que vai passar a ganhar um salário mínimo só de aposentadoria de pensão com essa reforma. Então, por isso que a gente foi contra, ela não teve... Ela não foi e não atacou certos problemas mais sérios que tem dentro do funcionalismo, esses grupos, tal como está assistindo para você. Em relação à reforma trabalhista, a gente entende que a CRT precisa ser modernizada, certo? Mas a gente entende que essa reforma trabalhista foi muito pouco discutida com a sociedade, essa que foi implementada, ela criou uma insegurança muito grande para o trabalhador e estimula a falta de vínculo total, quer dizer, tira os sindicatos, as entidades representativas do processo de negociação, não é que tira, mas estimula as negociações individuais que funcionam apenas com um certo grupo de pessoas, que são as mais qualificadas, que têm maior poder, elas individualmente conseguem negociar. Agora, para a grande maioria dos trabalhadores, essa reforma prejudicou muito o poder de barganha deles, o poder de negociação. Então, esse que é o problema, a gente entende que tem que modernizar, mas não dessa forma. Agora, Nelson, muitas vezes se comenta que nos programas econômicos da esquerda não são levadas em considerações questões típicas da modernidade. Por exemplo, a indústria 4G, os novos parâmetros de tecnologia, o surgimento das startups, enfim, a transnacionalização das empresas, ou seja, toda essa dinâmica do mundo moderno, que, inclusive, é uma dinâmica que até pode agravar os problemas estruturais, como, por exemplo, a desigualdade, como mostrou agora recentemente no World Economic Forum. uma das conclusões foi essa. A minha pergunta é, para o desenvolvimento tecnológico e para o Brasil ficar na crista da onda e não abaixo da linha do mar, quais são as propostas para o desenvolvimento tecnológico do Brasil? Bom, vou dar só um exemplo primeiro, que é bem específico do que está acontecendo agora, para ver como nós somos interessados na questão tecnológica. O governo está querendo privatizar depois do programa de privatização deles, a CETEC, que é uma empresa pública, que gera, que é a empresa que tem a capacidade de gerar tecnologia, de produzir semicondutores e produzir outras tecnologias que vão ser muito importantes para diversos setores do Brasil. E o governo está querendo privatizar essa empresa e acabar, quer dizer, manter um grupozinho de pesquisa através de uma organização social, mas acabar com a produção, que é uma coisa, essa empresa é absolutamente importante para toda essa, vamos dizer, essa mudança tecnológica, um novo paradigma tecnológico da indústria, ela é fundamental. Então, o que eu quero dizer? Nós somos absolutamente favoráveis à tecnologia, ao avanço da tecnologia. Agora, tudo que você está me falando, que eu concordo plenamente que é importante e como é que você faz isso? Você precisa ter uma associação forte entre o setor produtivo, o setor acadêmico, nesse caso, de pesquisa, e o setor privado. Você precisa estimular mais tanto ações de financiamento com capital de risco, como, por exemplo, venture capital, tal, etc., mas de capital de risco mesmo, nesse caso, estou querendo dizer, como você precisa estimular os institutos de pesquisa, precisa dar incentivos maiores para se desenvolver em tecnologia, porque elas tendem a desenvolver isso fora dos países, fora não, desculpe, nos seus países de origem, tá certo? Então, é muito difícil elas trazerem as tecnologias transnacionais para os países, então o governo precisa criar também incentivos para que essas empresas tragam isso para cá. Então, nós temos uma preocupação muito grande com isso, eu entendo que você está falando que isso, por um lado, pode até gerar empregos mais qualificados, claramente poucos empregos, mas por outro lado, você precisa ter uma política pública que estimule outros setores que também geram empregos em grande quantidade. Por isso que a política pública é fundamental, o Estado sozinho não consegue fazer esse acerto todo, tá certo? De gerar emprego onde precisa, tal, tudo mais, o que a gente tem que fazer é estimular o setor privado a ofertar esses empregos, aí a política pública é importante, a política de desenvolvimento tecnológico, a gente precisa fortalecer, os fundos, hoje, desenvolvimento da ciência e tecnologia, que estão perdendo muitos recursos, a gente precisa, como eu te falei, fortalecer essas parcerias, tá certo? E estimular fortemente o desenvolvimento de tecnologia aqui no país, com incentivos, tá certo? Com prêmios para quem desenvolveu e tudo mais. Da forma como está hoje absolutamente dissociada empresas, academia e setor privado e setor público, tá certo? Isso não vai funcionar. Professor Nelson, estamos caminhando para o final da nossa entrevista e eu quero fazer uma última pergunta e também dar a oportunidade para que a nossa audiência possa conhecer melhor os programas, né? Então, a minha pergunta é como é que está o desenvolvimento do programa econômico do candidato, do Ciro Gomes, no caso, e quais são os meios pelos quais as pessoas podem conhecer esse programa? Olha, a gente tem o nosso programa que está, vamos dizer, a base do nosso programa é tanto o programa que a gente registrou, a gente tinha um programa bem detalhado, né, que registrou na época no Tribunal Superior Eleitoral, que era o nosso programa de governo, ali tem uma estratégia nacional de desenvolvimento, na verdade, que a gente chama, né, onde a gente colocava metas, tá certo? Da onde o país tinha que chegar daqui 20 anos, né, tá certo? Qual que era o nosso paradigma, tá certo? Quer dizer, então, a gente quer chegar nos mesmos indicadores sociais da Espanha ou de Portugal ou de países europeus que tinham mais ou menos o mesmo, poderia, o que a gente poderia alcançar nesse período, né, tá certo? E tudo que a gente precisava fazer para chegar até lá. Isso está detalhado no nosso programa, né? Tem o livro que o Ciro Gomes também escreveu e que ele detalha muito, tá certo? As questões do nosso programa, né, certo? E ele também ali, ele detalha muito quais são todos os nossos, não digo, tá certo, todo o programa, tá certo? Mas ele faz um belo diagnóstico e faz uma série de proposições. E nós estamos avançando também no nosso programa, em função, logicamente, da própria mudança conjuntural, do que está acontecendo no mundo, no país, tudo mais. Então, a gente tem equipes, tem times, tem vários especialistas em cada área, tá certo? Que podem nos ajudar. A gente, com o tempo, à medida que for consolidando um pouco, ainda ao decorrer desse primeiro semestre ou segundo semestre, nós vamos abrir esse espaço para mais discussão com mais pessoas e quem quiser agregar, participar, e nós vamos começar a tornar público, tá certo, esse projeto. E eu sugiro fortemente para quem quiser conhecer melhor nesse momento, ler o livro do Ciro. Diga. Legal. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. É uma honra aqui a gente debater ideias e principalmente abrir espaço para um debate mais plural sobre a economia brasileira com todos os espectros políticos. então muito obrigado aqui pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje tivemos a oportunidade de conversar com o professor Nelson Marconi, coordenador de política econômica do candidato Ciro Gomes. Agradeço mais uma vez o professor e na próxima semana vamos voltar com política, direito e economia na real. Trataremos das perspectivas da economia e da política e do direito à luz do atual momento do país. Aqui o espaço é democrático e construtivo debater, construir. Muito obrigado.